Música Fala galera, eu sou o Vitinho e esse é o Churras de Segunda O que você vai encontrar aqui no Churras de Segunda? As receitas que eu costumo fazer com os meus amigos Eu gosto de fazer churrasco na segunda-feira Que dia da semana você curte fazer um churrasco? Você curte churrasco? Um bom papo, amigos e música? Esse é o canal Churras de Segunda Dá o seu like pra gente, ativa o sininho pra receber os novos vídeos E segue a gente nas redes sociais, beleza? E aí E aí E aí E aí E aí E aí